Você já ouviu essa seguinte dica? Se você quer estudar todos os dias, o que você precisa fazer é usar a fórmula bundinha mais cadeira e ficar lá por horas e horas e horas. Eu já ouvi essa dica no Instagram, principalmente, várias vezes e talvez eu até use ela pra fazer um post e chamar a atenção pra essa dica que eu vou te passar aqui agora. E se você já tentou utilizar a fórmula bundinha mais cadeira, você notou que a criação de um hábito de estudos é um pouco mais diferente do que naquele meme que tá sendo descrito. Só você querer estudar, só você ter o material disponível, só você ter a bunda e ter a cadeira e ter o tempo, não faz você estudar todos os dias. Isso causa na maioria dos estudantes uma tremenda de uma frustração porque eu quero estudar, eu quero a vaga, eu quero a competência, eu quero aprender isso, eu tenho tempo, eu tenho recurso, eu tenho, mas por que que eu não consigo fazer isso segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana? Qual que é o problema comigo? Tem algum problema comigo? Esse tipo de questionamento que vai levando você cada vez mais próximo do mindset fixo, ele é causado por uma falta de entendimento no quesito super simples da jornada do autodidato. Você não tem controle das suas emoções, estudar é quase 100% das vezes, é chato. Aprender coisas novas é cansativo e entre jogar, assistir uma série, mandar mensagem, e estudar, se o quesito é buscar a coisa que é mais prazerosa, o estudar sempre vai perder. Então, quando eu gosto de falar, você tem que pensar de forma estratégica. Inclusive, eu fiz um curso de graça pra você, 11 Estratégias Avançadas de Estudos, coloquei o link aqui na descrição, é só acessar e assistir o curso em duas partes. Esse pensamento estratégico, ele leva em conta isso que eu acabei de te explicar, que você não quer estudar de verdade, você não quer passar pelo esforço, eu quero ser fluente em inglês, beleza? Você tá afim de, que nem eu tenho lá, duas, dois mil flashcards? Você que tá afim de pegar dois mil flashcards e estudar todos os dias, uma hora por dia, durante anos? Não. Quem tá com vontade de fazer isso? Ninguém tá com vontade. Aqui, eu vou te passar nesse vídeo, quatro dicas pra que você construa consistência nos seus estudos. E aqui, antes de começar com as dicas, eu vou começar com um eye opening aqui. Eu vou abrir a sua cabeça com essa ideia. O seu desenvolvimento pessoal, como um autodidata, ele tem que ser canalizado em platôs. Platôs. O que é que é platô? Platô é o seguinte, você tem uma... Imagina um gráfico. Se eu achar um gráfico de platô, eu vou postar aqui. Você tem uma... Você age, né? Você entra em ação, plá, 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 você sobe. Porque você tá desenvolvendo competência. Sobe, sobe, sobe. Chegou numa resistência. Essa resistência costuma ser onde você vai ficar no platô. Onde você vai encontrar essa resistência? Quando você não precisa mais, tá num nível superior de competência. Você já aprendeu as duas mil palavras frequentes do inglês. Você já ouviu umas mil horas. Já entende mais ou menos. Já consegue, se a pessoa tiver paciência, comunicar as suas ideias. Já consegue fazer uma lista de exercícios sem muito problema. Dentro da hora que é a simulação da prova. Então você não precisa ir mais do que isso. Você não quer ser um especialista na arte. Você só quer aquele nível de capacidade. Ok? Então o seu foco vai ser sempre entrar num platô. E permanecer lá. É claro, você vai ter que agir mais ou menos. Mas vai ter que agir pra permanecer no platô. Então, dado essa introdução, deixa eu me apresentar quem sou eu. Meu nome é Adriano. Eu sou um treinador de estudos. O que é um treinador de estudos? É simples. Existe a metacognição. Existe memorização. Existe técnicas que te ajudam a ler melhor. A compreender melhor o que você tá lendo. A compreender melhor o que você tá estudando. A se concentrar em sala de aula. A se concentrar quando você estiver sozinho. Existem técnicas pra você criar hábitos. Pra você quebrar hábitos. Pra você pensar estrategicamente no que você tem que fazer pra estudar e pra aprender. E eu te ajudo com isso. Toda essa coisa de meta, ou seja, o que eu preciso fazer pra aprender a tocar o violão. O que eu preciso fazer pra aprender o direito tributário. O que eu preciso fazer pra estudar de forma consistente, todos os dias, pra que eu consiga aquela vaga no concurso. E é isso eu te ajudo a fazer. Eu não tô dando mais mentoria, mas o que eu tô fazendo é uma mentoria para os alunos da academia do autodidato. Então a academia do autodidato é uma parada muito foda que eu tô criando. Que vai atender tantos alunos do ensino fundamental. Tanto quem tá querendo ir pra faculdade, ir pra um concurso e alguma coisa assim. Eu vou criar várias aulas, várias séries de aulas. Vou colocar lá dentro e você vai ter. No primeiro dia que você acessar, você vai ter direito a todas as aulas. Já tem três cursos lá dentro. E eu lancei hoje o primeiro episódio da série sobre Mindset. Inclusive é uma das dicas que eu vou te passar aqui agora. Então você pode olhar aqui o link e conhecer como é que essa academia se funciona ou não pra você. Maravilha? Então deixa eu te passar aqui essas quatro dicas que vai te ajudar a estudar com consistência. Então se você já tá com o computador, você abre aí o Evernote. Se você tiver com o caderno, olha só. Eu vou fazer uma série de memórias. E tem o Memory Journal, que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer pra treinar a sua memória. Então, ó, um caderninho desse aqui, ó. Menos de 10 contos. Você compra. Acabou, cara. É só isso aqui que você precisa. Pra dicas da jornada do autodidato. Então, Adriano, o que é que eu preciso para estudar com consistência todos os dias? A primeira dica é algo que eu utilizo e, sendo muito sincero, se você olhasse o meu computador, você acredita, pensaria que eu tenho algum tipo de problema. Por quê? Porque essa primeira dica é, você precisa desenvolver uma forma visual de visualizar o seu progresso. Você precisa de uma forma visual pra enxergar o seu progresso. Então eu tenho uma planilha onde eu coloco todas as tarefas de manutenção da casa. Fazer compra, lavar o banheiro, lavar as vasilhas. Tudo lá. As 300 coisas. Eu vejo lá o que é pra fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu tenho outra pra acompanhar a velocidade de leitura. Eu tenho outra pra acompanhar o vocabulário de inglês. Eu tenho outra, tá entendendo? Eu tenho várias planilhas que me ajudam a visualizar onde eu tô, onde eu tô e pra onde eu quero ir. Então a primeira dica é que quando o estudante tá querendo ficar consistente nos estudos, o primeiro passo é ele precisa sofrer. Uma coisa que eu gosto de chamar de peso da responsabilidade. O que que é isso? É, por exemplo, normalmente você não acorda às 4 horas da manhã. Mas, se o seu chefe falar, ó, eu preciso de você aqui amanhã às 4 horas da manhã porque vai acontecer tal, vai chegar um carregamento, não sei o que, e eu preciso de você aqui. Amanhã às 4 horas da manhã o celular vai despertar, você não vai querer levantar da cama. Eu acho muito estranho o pessoal falando que gosta de levantar da cama, isso nunca aconteceu comigo. Mas você não vai querer levantar. Mas assim que o celular despertar, você vai pensar no quê? Em você que tá ali confortável, no quentinho, no mornil? Não, você vai pensar no seu emprego, no seu chefe, em o que que o seu chefe pensa de você e o que que pode acontecer se você ficar na cama. Você vai pensar na utilidade de ficar na cama em comparação com a situação que pode se discorrer de você evitar essa responsabilidade. Então é uma coisa muito louca que você faz no inconsciente. O que eu tô querendo trazer pra sua vida agora é esse peso. Eu quero que esse peso esteja presente na sua vida. E uma forma de fazer isso é, por exemplo, eu faço flexões todos os dias, mas pra um desafio que eu tô fazendo. Eu tô há 27 dias em fazer uma flexão todos os dias. O peso de responsabilidade cai por mim quando eu penso, eu não quero fazer flexão, eu vou faltar hoje. Não tem como faltar hoje, é como se os 27 dias eu tivesse jogado no lixo. Então eu vou te dar uma coisa ruim que tá acontecendo na minha vida agora. Aconteceu uma coisa, eu fiquei meio doente e tava muito frio. Aí eu fui lá e passei o chuveiro pro quente. É um segredo que eu tô contando no céu. E eu tava há mais de dois anos, dois anos, dois fucking years, tomando banho frio. E só esse dia, só esse dia, tava doente, eu achei que não ia ter problema. E aí eu tô agora há três semanas tomando banho quente. Ou seja, eu vou ter que recriar porra de um hábito, praticamente do zero. E eu perdi o progresso de dois anos de um negócio. Então você percebe que é perigoso a sua preguiça. É perigoso você não levar a sério o seu desenvolvimento. E aí você pode falar, ah, que importa se tomar banho frio ou não. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de se você não faz o tipo de coisa que você mesmo fala que você vai fazer. Se você não consegue confiar nem na sua própria palavra, em quem que você vai confiar? E o pior, quem é que vai confiar em você? Ok? Então você precisa dessa confiança. E um dos desafios que eu tô fazendo agora é virar de novo o chuveiro no gelado e tomar banho. Aí eu fico mais tempo no banheiro, porque até eu criar coragem pra subir. E aí provavelmente ontem eu não consegui, sendo sincero aqui com você. Eu vou tentar hoje de novo. E aí eu vou usar a regra dos cinco segundos que eu vou te explicar daqui a pouco. Voltando. Então você vai criar, você entendeu? Eu te dei vários exemplos. Você vai criar uma forma visual pra botar nessa coisa visual. Só pode ser tipo flashcards, tem o scrum com o método do burn down, tem o Excel, tem cartolina, tem a porra toda. Você precisa pensar num jeito aí de visualizar o seu progresso. Ok? Tenta fazer isso de forma gráfica. Tenta fazer isso com cores. Tenta fazer isso com imagens. Porque isso vai te ajudar na motivação. Tem um vídeo que eu lancei ontem sobre motivação. Você pode acessar o canal e ir lá procurar, porque ele te ajuda a ter três maneiras que eu te... Eu te mostro um processo de como você gera essa motivação diária. Depois, o que você tá querendo fazer é gerar consistência, correto? Pra gerar consistência, não tem melhor jeito ou melhor. Não tem nem como você gerar consistência se você não souber em que você tá gerando consistência. Então a segunda dica que eu vou passar pra você é que você planeje uma semana de cada vez. Pelo menos uma semana. Se você fizer o curso que tá lá na academia do Prática Deliberada, você vai aprender o que é o sonho, o que é o objetivo, o meta e o passo. Na meta, tem as semanas que você pode planejar. E aí você planeja a primeira semana que vai te levar, se você obteu esse resultado, pra próxima, pra próxima. E você vai construindo um super hábito ali de bola de neve. A próxima dica que eu quero passar pra você tem a ver com as ações. Tem a ver com as ações. Não tem como você estudar todos os dias, ou seja, estudar com consistência, se você não controlar, eu tô falando sério, controlar quando você vai agir ou quando você não vai agir. Não tem que estar pensado a possibilidade de você não agir. Me entende? Tem que ser assim. Eu vou fazer isso nem que... Ok? Tem que estar... Por isso que a consistência vai te gerar confiança. Então, no longo prazo, você vai conseguir fazer isso. Então, como que você vai fazer pra controlar as suas ações diárias? Eu tenho duas dicas pra você aqui pra controlar as suas ações. A primeira dica tem a ver com a fisiologia. Toda vez que você estiver mole, toda vez que você estiver com preguiça, eu sinto preguiça em locais específicos. Então, tem dia que a minha perna tá com preguiça, tem dia que o meu pescoço tá com preguiça. E aí eu consigo até dizer, pô, tô com preguiça bem aqui, ó. Não tem aquela vontade de bocejar, mas é uma vontade de bocejar numa área específica do corpo, não é só na boca, entendeu? É estranho. Mas quando eu tô mole assim, a possibilidade de eu fraquejar e de eu simplesmente dizer, se dane isso, eu não preciso fazer isso agora, eu posso fazer depois. Aumenta gigantescamente. Por quê? Eu já tô mole. E eu já não quero fazer a coisa. Eu junto útil, agradável e vou jogar LOL ou vou assistir um episódio de One Piece. Ah, tá lá, tá lá. Eu posso ir lá e assistir. Depois eu volto aqui e leio, eu volto aqui e estudo. Não tem problema, o dia tem 24 horas. Não é verdade? Fala que o pior inimigo do estudante é o estudante, porque a gente se convence de cada coisa, que depois você se convence de colocar o celular, de desligar, você levanta da cama. Aconteceu comigo demais. Levanta da cama, desliga o despertador, volta pra cama e tá tudo bem. Quando você acorda, abriu o olho, se arrependeu de ter desligado o despertador. Como que isso acontece? É simples. Quando você tá mole, quando você tá com preguiça, quando você tá com vontade de voltar pra cama, quando tá frio aqui fora, quando não tá confortável e você já não faz essas duas coisas que eu vou te falar aqui agora, você volta pra cama. A primeira coisa que você vai fazer pra controlar suas ações é a fisiologia. Fisiologia tem a ver com articulação. Como assim, Adriano, articulação? Isso aqui, ó. Ok? Eu não tenho nenhum curso de fisiologia, nem nada do tipo. Se você tá fazendo algum curso de educação física, você pode explicar aqui embaixo pra mim, por favor, que quando eu acordo e acordo mole, acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e eu voltei a acordar nesse horário, eu falei pra vocês nos vídeos passados que não, eu não consigo acordar de verdade até eu fazer um aquecimento. Eu não consigo nem abrir o olho de verdade até eu fazer um aquecimento. Então você precisa fazer um aquecimento articular. Que é basicamente você virar as juntas pra cá, vira essas juntas aqui, vira dos ombros, do pescoço, ok? Da garganta, do peitoral, da cintura, ou seja, mova o seu corpo. Eu treino HIIT com kickboxing, então eu já sei fazer umas movimentações, e isso me ajuda a aquecer o meu corpo de manhã. Ok? Isso é muito útil. Antes mesmo de escovar os dentes, eu faço isso. Por quê? Porque quando eu não fazia, eu voltava pra cama e ficava 10, já fiquei 15 horas na cama. Pra você ter uma ideia do quão precioso eu naturalmente sou. Ok? Então essa é a primeira dica. Você tem que fazer, você tem que treinar a sua fisiologia. E não é treinar pra chegar no platô, é fazer todo dia, o resto da sua vida. Eu não tenho, aqui no canal não tem notícia boa. Ok? Aqui no canal é só assim, você vai sofrer, e você vai conseguir o resultado. Ah, mas como é que eu faço isso mais rápido? Como é que eu faço isso? Tem técnica pra fazer mais rápido. Mas como é que eu faço isso ficar legal? Não vai ficar legal. Pra mim a vida é sofrimento. Então você vai sofrer pra conseguir o que você quer. E quando você conseguir o que você quer, você nem vai querer mais aquela coisa e você vai precisar sofrer pra conseguir a outra coisa. Então não tem notícia boa aqui. Depois da fisiologia, o que é que você tem? Técnicas dos 5 segundos. Antes de eu falar sobre a técnica dos 5 segundos, eu tô vendo que o vídeo ficou longo, eu quero perguntar pra você que 1, escreva aqui embaixo, cheguei até qual os minutos que tá aí na tela. E 2, eu quero que você me fala se importam os vídeos. Porque eu sou, da época, uns meses atrás, que fazia live de 4 ou 5 horas no canal, ok? Porque eu costumo falar de forma exagerada. Me fala aí se tem algum problema, se você não se importa, se você se importa, seria melhor se fosse vídeo mais curto, seria melhor, porque não tem muito juízo de valor, ok? Eu vou me esforçar, porque aqui são 4 dicas, eu poderia ter passado só 2, ter passado só 1, 1 em cada vídeo, sem problemas nenhum, ok? Então me fala aí, aí você me ajuda aqui com o conteúdo que eu vou criando. Maravilha? Então, a segunda dica, a segunda dica, pra você controlar as suas ações, tem a ver com a técnica dos 5 segundos. É a técnica fundamental pra todo estudante. se você é estudante e não usa a técnica dos 5 segundos, você não é estudante, ok? Técnica dos 5 segundos, como é que funciona? Bom, a técnica dos 5 segundos foi criada pra essa mulher aí, chamada Mel Robbins, e a situação é uma simulação de um foguete. Basicamente, você quer entrar em ação quando você chegar na contagem. você conta 5, 4, 3, 2, 1, e se lança em direção ao que você quer fazer, a ação que você tá querendo realizar, ok? Então é muito simples de fazer, e funciona. Você pode achar, é idiotice. E é, mas funciona. E se funciona, vale a pena você testar pra ver aí, confia em mim que é muito foda. O que é que você faz? Você tá querendo agir sobre algo, você quer, mas não sente vontade. Isso aí é o mundo do autodidáculo. Eu quero fazer, mas não tenho vontade. Como é que isso é possível? Não sei, mas beleza. Você tem um alvo, ah, eu quero ler 30 páginas do livro O Poder do Hábitos. Beleza. E aí eu não tenho vontade de ler. Show. Aí você faz o que eu falei, planeja, sabe que você tem aquele tempo disponível, sabe que não vai atrapalhar os seus estudos, sabe que aquilo lá vai promover benefícios futuros pra você e sabe que você separou 30 minutos pra lá. O que é que você vai fazer? Você vai se mover em direção do livro. Você vai se mover em direção do computador ou do celular. E quando você não sentir vontade de ler, o que você vai fazer é microtarefas. Como assim, Adriano? Simples. Um livro é composto por letras, composto por palavras, frases, blá blá blá. Certo? Você vai fazer 5, 4, 3, 2, 1 e vai começar a ler. Me distrair. Tô pensando no Mob Dick. Voltei. 5, 4, 3, 2, 1. Assim que você perceber que você se distraiu, você volta a sua atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Continua lendo, continua lendo. Passou duas palavras, você se distraiu. 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Você se distrai e você percebe. Ah, me distraiu. Aí você vai, 5, 4, 3, 2, 1. Pá. Você tem uma ideia, você vai usar isso daqui umas 40 vezes até você forçar o hábito. Forçar o hábito de permanecer focado. Isso aqui é muito útil em pessoas introvertidas que não querem falar com as outras pessoas, que sentem esse desconforto. Podem usar para começar a falar sobre nada. Por quê? Não importa mesmo. Fala. Você só precisa começar a falar. Você faz 5, 4, 3, 2, 1. E blá, 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 blá. E aí depois você retrai. E aí você percebe que você retrai. Aí você faz 5, 4, 3, 2, 1. Isso é hábito. Ou seja, você vai controlando isso. E aí o tempo que você abriu é um pouco maior do que o anterior. E aí você vai criando essa consistência, que é o tema do vídeo de hoje, e vai te ajudar demais, estudante. Vai te ajudar loucamente a permanecer com consistência, a estudar todos os dias. E não acabou. Tem ainda outra dica. A próxima dica tem a ver com a mentalidade. Ah, Adriano, esse negócio de mentalidade é bobagem. O cara só precisa sentar a bundinha na cadeira. Eu já te falei que não é assim que funciona. Mentalidade é uma crença. E se você não sabe o poder de uma crença, se você acredita que você é um estudante médio, medíocre, se você acredita que você não é bom em matemática, inclusive acreditar que você não é bom em exatas, é um estereótipo para mulheres. Então, se você coloca, por exemplo, durante uma prova, para uma menina que ela precisa escrever qual é o gênero dela, você lembra dela o estereótipo. Vou colocar o estudo aqui embaixo para você ver. Ela lembrando do estereótipo, ela vai e a nota dela é menor do que a outra menina que você colocou. Só o nome. Só coloca o seu nome. A outra, coloca o seu nome e o gênero. Aí você lembra, ah, meninas não são boas em exatas. E olha que loucura, se você for menina e for asiática, e eu te perguntar lá no formulário seu nome, seu gênero, e de onde você vê do planeta Terra. e você é asiática, você vai ter uma nota maior porque tem o estereótipo de que pessoas asiáticas são melhores em exatas. Olha que loucura. E aí você sabendo, lendo os estudos e sabendo que isso acontece, quando um estereótipo é trago à consciência, você percebe, ah, tá, isso aqui é um estereótipo. Você tem que entrar no mindset. Você tem que mudar a sua perspectiva. Por quê? Porque é uma crença. Você acredita naquilo. Por isso que você tem uma nota pior. Porque você acredita. Se você não acreditasse, não teria efeito em você. Ok? Então o que você vai ter que fazer aqui pra mudar a sua mentalidade? Ó, tem várias formas. Eu gravei, eu ia gravar uma aula de 10 minutos lá pro método comprimido, que é esse novo curso lá da Academia do Atodidato, e eu acabei gravando quatro pra você ter uma ideia. E não vai acabar aí, vai ter mais uma. e nesse vídeo aqui, eu quero passar pra você a melhor ferramenta. Olha só que foda. A melhor ferramenta pra você construir um mindset de crescimento. Qual que é a melhor ferramenta? É uma afirmação. E aí você vai ter que construir o hábito de usar essa afirmação até você se convencer de que aquilo é a verdade. Ok? Como que eu sei que aquilo é a verdade? Assim, na PNL tem um lance chamado modelagem. Eu adoro essa ideia de modelagem porque eu era mais introvertido, eu era mais tímido, blá blá blá. Eu modelei o Tony Robbins e agora eu tô modelando o Marlon Marlon Wyans Wyans porque a persona da maneira como ele se comunica, se eu conseguir integrar ela com a minha maneira gesticular de comunicar, vai ficar muito foda. Então, o que eu quero falar pra você é que a mentalidade pode ser desenvolvida se você utilizar uma afirmação com frequência suficiente. Ok? O que você vai fazer? Eu vou te passar agora a afirmação. Você escreve ela e aí você coloca num post-it na sua parede. E aí você, toda vez que você for dormir, você lê ela. Só isso. Toda vez que você for tomar banho, você lê ela. E aí, tranquilo, você não precisa se esforçar mais. Você passa o olho, beleza. Aí, quando você estiver conversando com alguém, estiver comunicando uma ideia, estiver assistindo alguma coisa, estiver tendo uma opinião, e você perceber, e é louco, é muito louco, porque quando eu falo utilizando um pouco da persona do Clóvis de Balsílios, do Pondé, do cara do X-Extreme, eu percebo que eu tô impersonando eles. Eu tô colocando a persona, pelo menos daquela subcategoria. Tá me entendendo? Você vai perceber quando você integrou na sua personagem, na sua persona, aquela, aquele modo de pensar. Então, pega essa afirmação aqui, eu vou te dar uma afirmação. Eu preparei 30, 30 afirmações, aqui foi o Pondé, 30 afirmações para o meu estudante lá da academia. Então, eu vou passar 30 lá, eu vou te passar uma aqui, mas essa uma que eu vou te passar é fantástica também, ok? Fantástica. E, só uma coisa, a academia do autodidata custa 30 reais por mês, 30 reais por mês. Então, se você é um estudante do ensino fundamental, você vai conseguir entrar lá dentro. Se você é um estudante de vestibular, também, é menos um café por dia, menos de um real por dia. E é isso que eu criei, é uma coisa onde todo estudante pode ir lá, você fica um mês, aprendi algumas estratégias, vou sair aqui, vou testar comigo mesmo. com mentoria, ou seja, vou fazer o acompanhamento por meio de um grupo no Telegram. Então, eu te convido para fazer parte dessa comunidade. Anota aí a frase, ok? Eu estou aqui com, olha só, três folhas de statements, que são essas afirmações, o growth, mindset, mindset de crescimento. Minha habilidade e competência. cresce com o meu esforço eficaz. Minha habilidade e competência cresce com o meu esforço eficaz. Adriano, isso daí não engatilha nenhuma emoção, nem nada do tipo. Não. É uma frase com sabedoria, é uma frase que nela está composta o mindset de crescimento. Se você integrar isso na sua personalidade, você vai mudar. Minha habilidade e competência cresce com o meu esforço eficiente. Prega isso na sua cabeça, não de verdade, anota isso e faça uma tatuagem. Porque essa frase ela é fantástica para desenvolver o mindset de crescimento. Ok? E agora, depois desses vários minutos aqui, eu quero saber de você, estudante, o que você achou dessa aula aqui gigantesca sobre como que você faz para estudar com consistência, como que você desenvolve esse hábito tão importante e explosivo em resultados para os estudantes. E para finalizar, deixa eu te fazer um convite aqui. Quem entrar hoje, se você entrar hoje na academia do autodidata, na data que eu postei esse vídeo, você ganha uma mentoria com a entrada num grupo de mentoria do Telegram. E lá nesse aplicativo, você consegue mandar fotos dos seus cadernos e falar o que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo errado. Você consegue ter análise do seu cronograma semanal com onde eu vou te dar os insights e tudo mais. Você vai ter acesso a várias aulas que eu estou publicando praticamente todos os dias sobre como você faz para estudar de forma eficiente e tudo isso por um valor de R$30,00 mensais. Outra coisa que eu quero saber de você é qual o seu grande desafio que pode virar um vídeo aqui. Coloque aqui embaixo 1. O que você achou desse vídeo? Qual que foi a dica que você nunca pensou em fazer e que agora você vai começar porque você viu a importância dela? 2. O que você achou desse vídeo um pouco mais longo? E 3. Se ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, ativa lá o sino e a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos!